De volta ao programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde e este é o plano. Conosco também, Vitalícia, levíssima água de Marília, exige a peça, diga, eu quero Vitalícia, a única água adicionada de sais do Estado de São Paulo, Oral Center Odontologia Especializada, do meu amigo Dr. Wilson Clay Schmidt, Lapa Reforço de Fundações, São Vicente 235, Fone 33040334 e Unimar, Universidade Marília, vestibular 2018, agora aprova no próximo dia 16 de dezembro. Inscrições no site unimar.br, não perca. O Conexão de hoje falando sobre pesquisas aplicadas, a gente está aqui com o José Luiz Valenciano, que é sócio-diretor do Instituto Leopardo de Pesquisas Aplicadas, falando um pouco aqui sobre o assunto conosco. É claro que esse assunto é muito vasto, a gente está tentando falar um pouco aqui e até não só desmistificar, mas como também entender algumas coisas com relação à pesquisa, que é, aliás, a gente ficou sabendo aqui no programa de hoje, algo extremamente recente no Brasil, datado aí da década de 40, na verdade, quando nós tivemos aí a chegada do IBOP, que foi o primeiro instituto de pesquisa. Bem, a gente comenta aqui o seguinte, eu queria entender, são vários tipos de pesquisa que nós temos, José Luiz? Sim, quando você propõe uma pesquisa, obviamente você tem que saber por que daquele tipo de pesquisa. Então o cliente vai te apontar, olha, eu quero medir meu atendimento, medir a satisfação do meu cliente, saber se o meu produto está tendo uma boa aceitação no mercado. Então são várias modalidades de pesquisa que você pode fazer. Dentre elas, você faz uma pesquisa de potencial de consumo, né? Onde eu preciso o quê? Conhecer o perfil dos meus clientes. Uma outra pesquisa, satisfação dos meus clientes. Depende, eu estou vendendo, vendendo, vendendo e eu quero fazer uma avaliação. Se os clientes estão satisfeitos com o meu produto, com a minha empresa, com o meu atendimento. Então nós trabalhamos em cima disso. E a pesquisa você pode fazer por e-mail, por carta, pessoalmente. Hoje nas redes sociais, todas as empresas, no site dela ou pelo Facebook, você pode fazer avaliação da empresa. Se você gostou, se você não gostou. Então é um dos meios, mas assim é uma maneira um tanto fria ainda de você ter esse tipo de retorno. Porque a pessoa escreve, escreve alguma coisa. Mas quando ela tem a oportunidade de dizer aquilo que ela pensa, de repente ela pode dizer para você de uma maneira diferente. Uma outra pesquisa, falar sobre o market share, né? Ou seja, eu quero saber que fatia do mercado a minha empresa está ocupando. Olha, existem 10 empresas do mesmo segmento que o meu na cidade de Marília. Poxa, quem é que vende mais? Quem é que domina esse mercado? Que fatia de mercado eu estou ocupando? Ou em termos de clientes, ou em termos de faturamento, né? É igual a pizza, né? Quantas fatias eu estou comendo dessa pizza aí? Como que eu estou posicionado? A pesquisa de opinião pública, já chegamos a comentar, tanto ela pode ser feita em nível político, como social. E hoje também nós já estamos aplicando para empresas que querem saber a opinião pública. É uma pesquisa que nós vamos às ruas, colher a opinião das pessoas sobre a empresa, o seu produto, o seu serviço e tudo mais. Uma outra pesquisa, e essa eu tenho assim um retorno muito positivo em cima dela, é a pesquisa do cliente oculto. Essa é uma pesquisa que ela te dá um retorno muito interessante, porque eu coloco uma pessoa especialmente treinada para ir em uma empresa, e ele vai e se passa por um cliente normal e ele faz todos os levantamentos necessários. Então, com o cliente eu já determino, olha, eu vou medir seu atendimento, eu vou medir a tua vitrine, o teu estoque, enfim. Tudo que é combinado ali nós fazemos e esse cliente oculto, ele me dá essa resposta. Então, quando eu apresento um relatório de tudo que foi visto, ele é apontado, os pontos positivos e os pontos negativos da empresa. Então, na sequência, nós fazemos uma apresentação para o empresário de tudo que foi visto e sugestões de melhorias. Então, ele coloca todos esses pontos no seu processo de gestão. Então, eu vou melhorar aqui, eu vou melhorar ali, eu vou melhorar meu atendimento, enfim, tudo que tem que ser melhorado. E aí, ele vai fazer o quê? Contratar uma empresa para dar treinamento, ou internamente ele pode resolver isso. Se quiser contratar o Instituto Teopago também, nós damos essa orientação, ou seja, na área de marketing, na área de finanças. Então, nós damos aí os esclarecimentos necessários, né? Se financeiramente ele precisa melhorar alguns controles, na área de mercado, o que ele precisa melhorar. Então, nós damos essa orientação. Até na parte estratégica geográfica. Eu tenho uma empresa aqui em Marília, de repente eu quero ampliar. Quero montar uma outra loja em algum outro ponto do estado de São Paulo. Mas qual o melhor local? Qual a melhor cidade? E naquela cidade? A melhor localização, né? A rua, a rua de movimento, se é para comércio, se é para indústria, se é para serviço. Todo esse trabalho externo também nós fazemos. Por quê? Já dá o direcionamento. Se eu vou montar uma nova empresa, seja nova, ou vai ser uma filial, Eu já sei basicamente como e qual a maneira, o melhor ponto, enfim, a parte geográfica que vai ser instalada, ok? E até clima organizacional. Uma empresa tem lá um número grande de funcionários e é passado então um questionário para que os funcionários respondam e dê essa opinião. O que ele acha da empresa, quais são os pontos positivos, onde ela tem que melhorar. Então são vários tipos de pesquisas que o Instituto Leopardo faz. É bastante amplo, bem vasto o leque que a gente tem de opções de pesquisa. Quer dizer, isso só vem a enriquecer realmente quem tem acesso a essa informação. Porque essa questão geográfica eu achei muito interessante. Quer dizer, você saber aonde e se é importante você estar ali onde você está. De repente você tem um baita de um negócio, você tem uma grande oportunidade, você tem um mercado para você explorar, mas você está mal localizado, por exemplo. E você perde muito com isso. Hoje você vê até os grandes atacadistas, hoje você trabalha no atacarejo que a gente fala. Não só no atacado, como no varejo. Porque ele quer buscar todos os perfis de consumidores. E onde eles estão? Local de fácil acesso, né? Regionalmente falando também, né? Hoje todos nós queremos o quê? Comodidade. Como chegar rápido, né? Então a pesquisa aponta assim. Eu não posso ficar mais que cinco minutos distante do meu cliente. Por quê? É a distância. Se eu estou muito longe, pode ser que alguém entre no meio do caminho e tome a fatia do meu mercado. Então eu tenho que estar muito ligado a tudo isso. E as empresas hoje, se você percebe, falando por Marília mesmo, os bairros cresceram muito, né? Muito. Foram criados assim os chamados corredores comerciais. Uma Nova Marília, na Zona Sul, Santa Antonieta. Enfim, todos os bairros hoje têm seus pontos estratégicos. Então, de repente, eu tenho um tipo de negócio que eu vou ter que saber qual o melhor local da cidade para me instalar. Eu até faço uma brincadeira assim, né? Como se fosse uma pescaria, né? A pessoa vai pescar, o que ele tem que fazer no rio, né? Ele vai, vai cevar o seu cantinho, né? Vai jogar aí uma querelinha e tal. Ele vai pescar, tem que saber que tipo de peixe que tem ali. Que tipo de anzol? Se eu coloco um anzol muito grande, ele não pega peixe pequeno. Se o rio só tem peixe pequeno, ele não vai colocar um anzol grande e assim por diante. E ele vai cevando esse poço. A mesma coisa é a empresa. Ela tem que preparar o seu cantinho, vai conquistar seu espaço, vai atrair seu público para aquele local. E aí sim ele vai ter retorno. Se não, é igual pescador, não vai pegar nada. Aí é que acaba morrendo a maioria dos pequenos negócios. Pois é. E olha, a gente está conversando hoje com o Zé Luiz Valenciano, que é do Instituto Leopard de Pesquisas Aplicadas. Conhecendo um pouco mais desse universo. A gente está caminhando já aí para o final do programa. Mas eu queria até destacar uma pesquisa que o Instituto Leopard está fazendo, acho que está concluindo aí, né? Em Marília. Relacionado ao turismo. Exato. Já desde o ano passado, se não me falha a memória, mas acho que foi em 2016, o início. O Contur, né? Secretaria de Turismo, junto com o Conveixo Amderó, os senhores, os sindicatos, os hotéis, restaurantes, bares similares. É o Unimar e o Instituto Leopardo. Foi criada essa parceria para nós desenvolvermos uma pesquisa, basicamente para estabelecermos o consumo da cidade de Marília. Ou seja, as pessoas que vêm de fora para cá, o que vêm fazer aqui. Então, essa pesquisa nós realizamos inicialmente na rodoviária, no shopping Marília, foi feito no aeroporto e na rede hoteleira. Então, basicamente, para levantar o quê? Pessoas que vêm para Marília e vêm para quê? Ele vem para um evento? Ele vem a trabalho? Enfim, para que ele vem aqui? Então, essa pesquisa de demanda foi realizada, ela já está em fase de conclusão, porque o município de Marília está pleiteando o MIT. Que é um selo, é isso? Um selo de interesse turístico, né? O governo do estado disponibiliza de recuos para o município, que é contemplado. Então, tem que ser montado o quê? Um plano de ação para que seja, então, avaliado pelo governo do estado, para saber se a cidade merece ou não. Se enquadrar nesse regime. E já tem uma série de cidades, depois da nossa região, que já foram contempladas. Então, elas receberam recursos do governo do estado, através da Secretaria do Turismo. Então, Marília também está pleiteando. E no dia 7, teremos uma audiência pública na Câmara Municipal, só me recordo agora o número da sala, às 14 horas. Então, todos estão sendo convidados. Pessoas que estão envolvidas no Conselho do Turismo, né? E outras pessoas também que tenham interesse. Lá estará também o Instituto Leopardo. A Unimar também fez parte dessa parceria. Então, estaremos lá para fazer a apresentação desse projeto. Legal. Então, está aí. Isso já é até um resultado prático daquilo que a pesquisa pode trazer. Porque você já vai com essa informação, já se monta esse projeto, já se monta um plano, na verdade, de ação. E são os subsídios que necessitam, um projeto necessita desse subsídio para poder convencer. Existem muitas coisas interessantes do plano diretor da cidade. Lógico que ainda é da minha competência estar falando sobre isso, mas eu tenho acompanhado. Esse projeto já está sendo elaborado. E Marília tem muitas coisas aqui que podem ser apreciadas. E geralmente por pessoas que vêm de fora, que vêm visitar o Museu Paleontológico, ter o nosso bosque, ele fica na rede hoteleira, ele gasta na cidade. Sendo um posto de combustível, na rede hoteleira, nos restaurantes, no shopping. Então, Marília acolhe essas pessoas na área educacional, na área da saúde. Então, ela tem, é um polo que tem seus atrativos. Evidentemente, nós não somos uma cidade praiana que tem algumas coisas para ser oferecidas. Mas nós temos muitas coisas interessantes e outras que estão no planejamento da cidade para acontecer. O Instituto Leopard está fazendo parte desse projeto. Vem colaborando porque é a nossa cidade. É uma coisa assim que é nosso interesse também estar trabalhando com isso. Fantástico. Zé Luiz Valenciano, nosso entrevistado de hoje aqui no programa Conexão. Quero agradecer demais pela presença. Obrigado mesmo, Zé Luiz, por ter atendido aí o nosso convite, estar com a gente hoje aqui. E eu espero recebê-lo aqui em outra oportunidade para a gente falar mais aí de negócio, de desenvolvimento. Enfim, uma grande honra. É um prazer todo nosso poder estar falando um pouquinho desse tema. Lógico, foram algumas pinceladas, né? As pessoas quiserem, de repente, estar fazendo um contato conosco. Nosso escritório fica na rua 15 de novembro, número 418. Temos também o nosso portal na internet, que é o www.institutoleopardodepesquisas.com.br. Basta acessar ou nos procurar na rua 15 de novembro, teremos o máximo prazer em atendê-los. Para nós, realmente, foi uma honra. Sempre que precisar aí da nossa participação, estamos aí inteiramente à sua disposição. Obrigado, obrigado, Zé Luiz. Zé Luiz Valenciano, do Instituto Leopardo de Pesquisas Aplicadas, o nosso entrevistado de hoje aqui no programa Conexão. Se ligou o televisor agora, perdeu. Falamos aqui sobre a importância das pesquisas. Um programa excepcional, vale a pena você conferir a reprise ou ver aí também, através das redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube. O Conexão fica por aqui. E nós estaremos de volta amanhã com mais um tema, sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, esse é o plano. Vitalícia, ela é vice-mágua de Marília. Exija, peça, diga, eu quero vitalícia, a única água adicionada de sais do estado de São Paulo. Oral-centra de odontologia especializada, do meu amigo doutor Wilson Klai Schmidt, e também a companhia sempre agradável da Lapa Reforço de Fundações, na São Vicente 235. Unimar, Universidade Marília, vestibular, próximas provas agora no dia 16 de dezembro. Inscrições no unimar.br. E uma ótima noite, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Conexão Marília. Oferecimento Oral Center, centro avançado em implantes e estética. Unimed, esse é o plano.